Música Governo foi chamada a atenção da empresa Sirene Bessida que finaliza a obra de manutenção da estrada em município de Likiçá. Governo foi o vice-ministro da infraestrutura. Terça, a observação do projeto de estrada rural e post-administrativo do município de Likiçá, que deixou direita o projeto Sirene Bessida que finaliza, mas que o contrato terminou. A ocasião, a equipa vice-ministro da infraestrutura sobre o projeto de balão e o município preferido também a ter desenho. Além disso, Julio Ducarmo foi chamada a empresa Sirene que terminou a obra de manutenção da final de manutenção. O projeto de estrada rural e post-administrativo do município de Likiçá, que é o projeto de estrada rural e post-administrativo do município de Likiçá e post-administrativo do município de Likiçá. O projeto de estrada rural e post-administrativo do município de Likiçá e post-administrativo do município de Likiçá e post-administrativo do município de Likiçá. O projeto de estrada rural e post-administrativo do município de Likiçá e post-administrativo do município de Likiçá e post-administrativo do município de Likiçá. O projeto de estrada rural e post-administrativo do município de Likiçá e post-administrativo do município de Likiçá e post-administrativo do município de Likiçá. O projeto de estrada rural e post-administrativo do município de Likiçá 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 e post-administrativo do municíp O contrato foi de 21 de novembro de 2021, até agora os serviços estão sendo fechados. O problema é que eu fiz um contrato de 21 de novembro, e eu fiz um contrato de 21 de novembro, e eu fiz um contrato para fazer o que eu fiz o que eu fiz. Eu fiz um contrato de 21 de novembro, e eu fiz um contrato de 21 de novembro, e eu fiz um contrato de 21 de novembro de 2021. Eu fiz um contrato de 21 de novembro, e eu fiz um contrato de 21 de novembro, e eu fiz um contrato de 21 de novembro de 2021.